E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Uma coisa que vocês já sabem, mas é legal sempre eu falar para vocês, que além de eu ser parceiro do CSGO.net, eu também sou um consumidor do CSGO.net, eu sou um usuário do CSGO.net. Então é comum eu terminar a live, sei lá, estou fazendo nada, eu abrir o CSGO.net para tentar fazer uma fezinha minha. Ontem eu terminei a live, era quase 4 da manhã, aí eu comi um bagulhinho. Eu vou falar a tru aqui para vocês, que eu acho que é legal a gente manter a sinceridade. Eu fiz uma pipoquinha depois da live, só que eu exagerei no óleo e na manteiga. Esse profite que eu fiz agora, eu fiz no trono. O que é que vocês me entendem? Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Depositei aqui no CSGO.net mil dólares! Porque, mano, agora eu estou ficando doido. Não estou querendo skin de 100 dólares, 200 dólares, estou querendo skin de 1.500 dólares, 2.000 dólares. O negócio está on fire e o pior de tudo, eu estou ganhando. Eu estou numa maré de sorte, lasqueira. Vou explicar aqui sobre essa skin que eu fui buscar aqui. Quem lembra do conteúdo que a gente fez na Valve abrindo 200 caixas? Vestido de vaca, todo mundo vai lembrar. Para comprar essas caixas, eu tive que vender uma skin específica que eu tinha ganhado no CSGO.net. Uma luva ômega minimal wear. Vendi na própria Valve. Aí eu falei, porra, mas eu estava com vontade daquela ômega. Depositei 1.000 dólares usando o cupom Calvo. Foi para 1.300, que dá 30% de bônus. E fui atrás da ômega. Na hora que nós estava com 360 dólares, tome. Então, os 1.000 dólares que eu depositei, virou 1.581. Eu falei, porra, aqui eu já estou na gude. Agora, eu vou solicitar ela. Solicitei. Aí, olha o saldo. Falei, vou atrás de uma M9. Abri 10. Só que aqui eu já estava zonzo de sono. E quando você abre 10 caixas no CSGO.net, no celular, com a tela de pé, não aparece as pontas. Aparece só as do meio. Se você deitar o celular, aparece todos. Mas de pé, aparece só as do meio e na ponta, não. Aí, ó, tome. Eu achei que não tinha vindo nada. Eu olhei ali, porra, 175 dólares. 10 caixas, Salumin ganha handwrap. Se você olhar na animação aqui, ó, dá pra ver aqui na pontola. Só que eu nem tinha percebido isso na hora. Só que não dá pra ver o que que é. Aqui nessa cena, podia ser a M9, podia ser a Flip, podia ser a Luva Fade, podia ser a Luva Couch, podia ser a Shadow Day, podia ser qualquer coisa. É, handwrap, coisa linda. Peguei ela também. Aceitei a luvinha. Minimal era. 8.100 reais. E também aqui, ó, a luvinha. Aí depois, guys, com esses 300 e poucos dólares que sobrou na conta, eu tentei uma outra skin específica. Ripei. Não ganhei. Aí eu acordei pra editar esse videozinho aqui e tal, pra ficar na Gude, pra postar no Instagram e tal, porque eu tinha gravado a tela. Falei, ah, mano, quer saber? Profitei. E agora eu quero essa luva. Então paga. Então paga. Então paga. Toma. Depositei mil dólares, clã. E olha o que eu acabei de ganhar. Mil dólares depois, né? A ômega foi com mil dólares e mais mil dólares pra ganhar essa. Então foi dois mil dólares. Só que eu saí com ômega de 1.500 dólares e essa daqui de 2.778 dólares. Pô, foi lindo. Foi lindo. Uma Sport Globes Lingshot de 2.778 dólares. Ela não tá disponível. Ah, não acredito. Mas eu quero ela. Eu acho que eu vou esperar. Eu vou esperar pra pegar exatamente ela. Tá dando umas opções de troca bem legal, mas eu tô sustentando. Tô até agora segurando ela lá. Por que que eu depositei mil dólares agora? Por causa do evento aqui, ó. Pega a visão. Lançou o evento. E aí eu não tinha visto, mas eu já tinha clicado em participar, né? Os primeiros mil dólares que eu entrei já tinham participado do evento. Aí o segundo mil dólares também. Os dois mil dólares foi pro evento. Mano, eu já upei nível pra caralho no evento de Reves Gale. Então tipo, eu depositei, correi e ainda ganhei vários prêmios. Eu vou mostrar daqui a pouco o nível dos prêmios que tem, velho. Que esse daqui com certeza é o maior passe que já teve no César Chigonete com prêmios realmente alto nível. Tem uma caixa de 600 dólares que você ganha lá pro final do passe. Aí você vai falar, porra, Saulinho, mas pra ganhar a caixa de 600 dólares tem que, pô, abrir bastante caixa, fazer bastante aprimoramento, depositar bastante... Porra, realmente, não é tipo, depositou 5 dólares e vai pegar. Não é. Só que o cara que já ia tentar fazer a forrinha dele ali ainda ganha de brinde. Pegou a visão? É tipo eu. Eu já ia atrás das duas luvas tendo evento ou não. Então, pra mim, tá sendo tipo um extra. Agora eu vou mostrar o passe. Já resgatei tudo. Mano, só pra vocês terem uma ideia, eu já estou no nível 67. O único prêmio que eu não resgatei, e aí se você quiser, você resgata, é o código promocional de 35%. Porque o cupom GALVO dá 30%. Mas pra vocês, eu não sei se vai compensar 5% de bônus e não participar dos sorteios todos do saulão. Aí vai de cada um, Ah não, Saulo, eu prefiro 5% a mais. Você vai e resgata e pega 5% aí e vai. Agora, tipo, eu prefiro usar o meu próprio cupom e não sei se você vai abrir mão de participar dos sorteios do saulão por causa de 5%. Aí vai de cada um. Vai de cada um. Você tem duas opções. Recompensas gratuitas, que são essas de cima. Então, todas que vocês estão vendo em cima, se você comprar o passe ou se você não comprar o passe, você vai ter do mesmo jeito. Só que se você comprar o passe, você já ganha uma caixa CS2 Anubis de 18 dólares e 50 centavos na faixa. Na faixa, sim, de brinde. Olha, você ganha uma caixa de 18 dólares e 50 só por obter o passe. Tem uma outra coisa que é a roletinha nova, estilo da roleta nova. Segundo nível, de graça, tá na recompensa gratuita. CS2 escuro, tá vendo? Já tinha a roleta CS2 antes, só que ela era branca, não ficava tão legal. Aí essa daqui, eu gostei. Pronto. Aí a animação nova da roletinha. Acabei de ganhar uma Alp Fobos de 3 dólares de graça porque a abertura é grátis, foi de recompensa do passe. Ah, Saulo, mas você teve que depositar, teve que... Ah, sim, tive que depositar, só que eu já ia fazer isso de qualquer forma, irmão, eu já ia depositar. Isso aqui é um brinde, pra mim tá ótimo. Só que, irmão, um dos prêmios que eu fiquei assim, caralho, não é possível isso? Foi esse, pega a visão. Vocês podem ver aqui que tem diversos prêmios diferentes. Caixa gratuita, skin de brinde, desconto nas caixas. Nível 81. Essa caixa aqui não precisa ter desbloqueado o passe de ouro, que é o de 20 dólares. Aqui é na recompensa gratuita. Uma caixa de 216 dólares. Esse passe tá a mais, velho. E olha como é que vai mudando o preço dos bagulho. Skins para trade up. Três skins de no mínimo 52 dólares e no máximo 105 dólares. Skin de brinde, mínimo 105 dólares, máximo 210 dólares. Aí aqui, caixa poderosa. Uma caixa de faca de 309 dólares no nível seguinte. Esse passe tá a mais, velho. Esse passe tá a mais. Skin para trade up, a gente já colocou aqui que na pior das hipóteses vão ter três skins de 52. Vamos colocar aí mais ou menos uns 150 dólares aqui. Skin para upgrade são três também de 52, mais 150 dólares aqui. caixa grátis no 85 de novo. Que caixa, Saulinho? Uma Mausoleon at Harley Carson. 309 dólares. Saulo, mas até chegar lá você já gastou uns 10k doll. Acho que não é tudo isso não, mas não é também 50 dólares que você vai chegar aqui, tá ligado? Eu com 2 mil dólares eu cheguei no 67, só que eu fui tudo no upgrade. Tudo no upgrade ali tentando loucurada. Se o cara for usar o CSConnect, vou tentar os bagulho dele e desbloquear esses níveis aqui, esquece. Aí no 88, a gente tá falando de uma caixa de graça de uma CS2 Knife de 387 dólares. Depois, no 89, vem uma Templo de Artemis 463 dólares. Depois, vai pra uma Colossum of Rhodes 617 dólares. No 91, vem uma skin de brinde entre 417 dólares até 1040 dólares. Depois, você ganha 5 skins de no mínimo 105 a 155 dólares. Depois, você ganha 5 skins upgrade no mesmo valor. Depois, uma skin de brinde entre 835 dólares pra 1.500 dólares. E depois, outra skin de brinde entre 1.000 dólares e 2.000 dólares. Mano, esse daqui com certeza é o evento mais sinistro que o CSConnect já criou. Paulo, mas no último não era assim também? Era, só que não tinha esses prêmios absurdos. Óbvio, clã. Quem vai desbloquear os prêmios mais insanos é a galera que usa muito o CSConnect, né? Uma duração de 30 dias aqui. Tem gente que, porra, deposita pra caralho, a gente sabe disso. Olha só o que eu ganhei de skin de graça. Eu profitei no CSConnect hoje e o CSConnect ainda jogou isso aqui na minha conta. Eu ganhei uma Mac 10 de 30 dólares do evento. Tipo, pra mim foi de graça porque eu já iria depositar no CSConnect de qualquer forma, tá, clã? Ganhei uma AK de 13 dólares e uma M4 Hyper Beast de 18 dólares. Porra, tipo, assim à toa? Fiquei feliz pra caralho. Aí teve mais uma, teve essa Scout aqui também de 10 dólares. Aí essa M4 veio numa caixa de graça também. Eu ganhei 30 reais, 160 reais, 75 reais, 60 reais e 90 reais. À toa! No final, só em caixa são mais de 2 mil dólares. Agora, uma coisa muito importante que eu vou falar pra vocês. Não vendam o Profit de vocês pra tentar o panível no passe. Deixa o passe ir fluindo naturalmente. Entra no CSConnect, faz o que você já ia fazer tendo o passe ou não e vai ganhando as recompensas conforme você vai indo. Não faz loucura de, ah, eu quero upar o nível do passe, vou vender aqui o meu Profit pra upar o passe. Não faz isso. Deixa fluir naturalmente. Ah, hoje eu depositei tanto, hoje eu depositei tanto, hoje eu depositei tanto e vai indo. E vai indo. Não vende Profit pra upar o passe. Paulo, você forrou o quanto no total hoje, então? Vamos fazer o cálculo. 8.616 mil e essa slingshot aqui que vai ser um pouco mais tryhard de precificar. A gente vai ter que... Ela não tem na Steam. Ela é minimal wear. 16 mil reais, mas eu acho que aqui o preço tá errado. Acho que é mais fácil a gente olhar no buff. 12.492 mais 35%. 12.492 valor no Pix. Então só essa luva já pagou os dois depósitos e eu saí de graça com uma... Pagou esses dois depósitos e ainda deu 2 mil de lucro. E eu saí com a Ômega e a Caution meio que de graça. A gente, vamos ver o valor dela de skin. Vai pra... É, isso mesmo. 16.864 26.480 Você vai falar caralho, Saulão, forrou. Forrei! Só que na proporção não foi nem uma proporção extraordinária porque eu depositei 2 mil dólares dá mais ou menos 10 mil reais. Foi tipo 2.6 vezes o valor depositado. É como se eu tivesse depositado na conta de um inscrito 100 dólares e tivesse saído com 260 dólares. Coisa comum que a gente faz constantemente aqui na live. É que você olha assim caralho, 10 mil virou 26. Dá muito mais hype do que 100 dólares virou 200, né? Pra ficar sincero 2.6X. Peguei a Ômega Float 0.32 0.132 Luva Ômega Minimal Air que já era uma luva que eu queria ter. Tô focando em pegar umas luvinhas Minimal Air pra gente conseguir ficar variando os kits. E a luvinha Minimal Air tem muito char. Já tá na conta ela. Aí de Revesgale ganhamos a Handwrap Scouting que essa daqui eu vou acabar sorteando pra vocês. Vamos fazer um sorteio diário com alguma outra faca ou kit ou soltar pra rapaziada que tiver no chat. Alguma coisa a gente vai fazer com ela. E tem a Sling Shot. A gente ganhou a Minimal Air e eu tô esperando só ela vir. Tá ligado? Ela com a Rubizinha irmão vai ficar coisa fina. O mais engraçado dela qual é o nome, né? Luvas Esportivas Faquinha. Sling Shot em inglês Faquinha em português. Então, guys, só recapitulando. Depositou no CS GONET usando o cupom CALVO e ganha 30% de bônus no depósito. Segundo, participa de todos os sorteios do saulão. Sorteio diário, sorteio especial, sorteio mensal. 3 mil pra mais todo santo dia. Sorteio especial que tá rolando o sorteio de um iPhone 15 Pro Max mais um Apple Watch. Sorteio mensal que nesse mês de março tá sendo uma Alpi Medusa, uma Cagol de Arabesque e 10 Facas Gama Doppler. E ainda, nos próximos 30 dias, além de você ter todos esses benefícios, você ainda vai upando o nível no CS GONET resgatando as recompensas. Nova operação do Major no CS GONET. É um passe que você, conforme vai upando o nível, vai resgatando prêmios. Fala pra mim se não tá insano. É isso, irmão. CSGO.net cupom CALVO 30% de bônus no seu depósito. Dá uma conferidinha lá no passe. É nóis. Vamos de palgadinho. Tapa no pandeiro e o gole no gin. Chega a cair lágrima do cabaquinho. Tá chorando. É o WN. Samba de malandro. Sobe poeira do pé. Vamos lá. Vamos lá.